Fala galera, hoje eu vim aqui na Marshalls, vim atrás de um fone meu, meu fone estourou o cabo eu tenho que achar um sem fio e aqui é onde o pessoal compra muita roupa de marca preço barato meias, ó, essa aqui da Nike, 8 dólares, vem quantas? Vem 6, isso é uma parte só de meia na real né meia é um fone só que não tá mais nesse setor vou precisar de uma máquina de barbear também, sabia? tem máquina de tudo quanto é jeito também, ó, olha como tá uma máquina, nem sei se isso aqui é boa caraca, marca Champion, olha o valor do short nossa, muito barato né cara ó, o Adidas normal custa isso, aqui ó, aqui ele custa isso, olha a diferença e você vai procurando, tem marca boa, tem marca que é da loja, tem marca desconhecida, quer ver? tem a parte de móveis desculpa se a filmagem tá sendo um pouco mais, mais rápida, sem muitos detalhes sobre esses negócios de loja e tal é que eu venho mais pra fazer o que eu tenho que fazer mesmo e aproveito e mostro pra vocês algumas curiosidades aqui são as toalhas né, travesseiros, por sinal tem que comprar um travesseiro quando a minha mãe vier porque eu posso olha que legal 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 aqui são as partes de tênis, de sapatos aqui, por exemplo, vamos da Nike é o que eu gosto 40 dólares, você compra às vezes pra trabalhar um tênis desse desce desce dá pra você comprar pra trabalhar é só que eu vou aproveitar, vou ver o tênis pros meninos aqui, cara é é é só que eu vou aproveitar, vou ver o tênis pros meninos aqui, cara é aqui é só isso é barato né, querendo ou não, as coisas são baratas e vamos ver esse aqui ó o Rafael não sei se serve não sei se é pequeno deixa eu levar, se a gente quiser ver e trocar o Gabriel não tem vai ter três filhos, ó já já é um outro par tem que ser três pares já já tá vendo? vai ter filho vai ter filho vai ter filho ter filho é isso não tem jeito não e pro Gabriel pior que o Gabriel tem o pé quase do tamanho do Rafael o Gabriel o Gabriel vou jogar o Gabriel com a mãe a mãe abraça fui aí achei os fones, meu pô, eu só tenho essas bosta, cara já tentei ter esse sem ser o da iPhone nunca funciona qual é esse? só tem vezes vamos ver fala galera, beleza? tô sumido aí tô fazendo esse vídeo aqui agora porque de manhã não na parte da manhã não deu pra ir pra eu gravar muita coisa porque a bateria tava no final e acabei que fiquei sem bateria então deixei de mostrar muita coisa que pena foi uma pena fui visitar ali a Marshalls uma loja aqui que geralmente a gente compra as roupas, né? uma das, né? e essa loja ela tem preços muito barato e roupas de marca tênis de marca e tudo mais e acabou que acabou minha bateria e agora eu tô indo fazer um treininho aqui então vou mostrar pra vocês um pouco da academia um pouco eu treinando não muito também porque eu não quero passar esse tipo de vergonha agora, né? mas quem sabe daqui uns dois meses a gente pode mostrar um treininho mas agora é muita vergonha, né? não precisa disso, né? já basta os vídeos, né? já basta os vídeos que eu fico fazendo então não precisa disso então é isso galera foi mal me perdoem então é isso chegando aqui na academia eu vou mostrar pra vocês e o melhor de tudo eu vou mostrar pra vocês o valor que se paga nessa academia vocês vão ficar impressionado com o valor que se paga da academia aqui no pain no gain bom, tá aqui essa é a academia que eu faço no pain no gain bom, tá aqui essa é a academia que eu faço de marchas que eu não consegui filmar muita coisa mas vai tem bastante coisa que dá pra mostrar vocês vão ficar impressionado com a com o que temos aqui, né? pau e beiro e aqui tá a academia e já já a gente vem passar um alquinho em gel, né? vamos pro banheiro primeiro e aqui tá funcionando mais ou menos assim uma cadeira outra não uma sim e uma não uma sim e uma não uma sim e uma não e vou vendo aí a estrutura dela aí vocês vão imaginando e acho que tá ao vivo vamos lá ver aí vocês ficam pensando aí será que tá quanto? se a mais cara tá vinte e nove e noventa quanto que tá uma dessa? estruturazinha boa, né? vão pensando aí tem tudo, mano tem tudo tem até cadeira de massagem e detalhe aqui não tem instrutor não tem nada machucou a ambulância aqui cada um faz três exercícios tipo, tem uns caras que você vê uns exercícios tipo um assunto engraçado e achei um fone, pô até que é bom não é ruim não então que estrutura, né? e aí já descobriram o valor? aproveitar que deu uma esvaziada aqui também acho que são onze horas da noite mostrar a estrutura aqui é chato, né? ficar filmando as pessoas, né? treinando olha quem tá aqui voltou pro mundo fitness voltou pro mundo fitness olha só isso aqui estrutura quanto você paga aqui? por mês? 9,99 9,99 9,99 9,99 então é isso aí galera tamo junto final de treino deixa melhorar o físico que eu mostro os treinos direitinho porque não vou passar essa vergonha como eu já falei, né? já passo vergonha fazendo os vídeos não preciso mais dessa, né? então é isso fideliza a nós deixa o like compartilha com a galera e vamos que vamos não pode parar e vamos que vamos no pain no gain fui